Bom, gente, boa tarde. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse jeito, então eu realmente espero que fique legal. Eu vou falar sobre a introdução do Teorema de Van der Varden, mas antes disso, só para contextualizar um pouco, eu queria explicar sobre o que é a teoria de Hamster, porque, na verdade, o Teorema de Van der Varden é um dos mais importantes dentro da teoria de Hamster. A teoria de Hamster nada mais é do que o estudo da preservação de propriedades em partições de conjuntos. Ou seja, eu tenho um conjunto X que tem uma propriedade, já, uma propriedade que pode ser um número ser par. E aí, se X for particionado em infinito subconjunto, será que essa propriedade vai se manter em algum desses subconjuntos? Será que em algum desses subconjuntos sempre vai ter essa propriedade P de todos os números serem pares, por exemplo? Então, você estuda esses comportamentos nos subconjuntos e como é que essa propriedade vai se manter. O Teorema de Van der Varden, de uma forma bem informal, me diz que se eu colorio inteiros, para qualquer coloração de inteiros, uma progressão aritmética monocromática não pode ser evitada. Então, se eu colorio inteiros, não importa de que forma, eu sempre vou ter uma PA de algum tamanho. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma propriedade P, que é ter uma PA monocromática. Monocromática que é todo mundo da mesma cor. E coloração, você vai colorir inteiros a partir de uma função de coloração. Certo? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar inteiros de 1 a 10, usando duas cores. De qualquer forma que eu colorie esses números, eu garanto que eu sempre vou ter uma PA. Beleza, então, aleatoriamente eu vou colorir 1, 4, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Bom, é fácil ver que já tem uma PA aqui, 1, 4, 7. Será que eu consigo achar outra? 1, 4, 6, 8, 10. Só lembrando a definição de PA. Você tem um A e uma sequência A mais D, A mais 2D, e assim por diante, onde D é a razão da sua PA. Ou seja, nesse caso, 1 é A, e aí eu tenho 1 mais 3, que é 4, 1 mais 3 vezes 2, que é 7, e assim por diante. Nesse caso, eu tenho uma PA de tamanho 3. Beleza. Considere, então, uma PA de tamanho 3. A gente quer saber o menor inteiro positivo W, tal que se colorirmos os inteiros com duas cores, 1, 2, até W, de qualquer forma, sempre vai haver uma PA monocromática de 3 termos. Então, no outro exemplo, eu colori até 10. Então, com certeza, 10 é um número que sempre vai haver PA de 3 termos. Mas eu vou afirmar aqui que esse W é igual a 9. Para a gente mostrar que de 1 até 9, colorindo de qualquer forma com duas cores, sempre vai haver uma PA monocromática de 3 termos, a gente tem que mostrar que W é maior ou igual a 9 e W é menor ou igual a 9. Então, a gente tem R igual a 2. Vamos começar mostrando que W é maior ou igual a 9. Para isso, basta mostrar uma coloração de 1 até 8, que não funciona. Porque se não funcionar, a gente sabe que 8 é um W que nem toda coloração vai ter uma PA de 3 termos. Então, precisa ser um W maior. Certo? Isso é fácil. Por exemplo, 1, 4, 5, 8. De vermelho. 2, 3, 6, 7, 7, de azul. Pode levar seu tempo e ver que não tem nenhuma PA de 3 termos. A gente poderia ter 4, 5, 6, não é? 2, 3, 4, 4, 6, 8. Inputo? Nenhuma dessas é PA. Então, não tem PA. Beleza, agora a gente tem que mostrar para W menor ou igual que 9. Para W menor ou igual que 9, a gente tem que mostrar que todas as colorações vão ter uma PA monocromática, então todas as colorações de 1 a 9 tem PA tamanho 3 monocromática. Certo, vamos provar por contradição, suponha que existe uma coloração que não tem PA. Vamos pensar um pouco sobre os números 3 e 5. Se os dois forem vermelhos para não ter PA, então 1 e 7 tem que ser azuis. Além disso, o 4 também tem, senão teria 3, 4 e 5. Certo, porém 1, 4 e 7 é PA. Então não é possível. Por isso, 3 e 5 tem que ser de cores diferentes. De uma forma parecida, 5 e 7 também não podem ter a mesma cor e 4 e 6 também não. Assuma sem perda de generalidade que 3 é vermelho. A gente, então, tem duas possibilidades. X1, 3, 4 e 7 vermelhos, 5 e 6 azuis. Dessa forma, a gente não tem nenhuma PA. Certo. Vamos estudar a possibilidade de X1. Se a gente está estudando X1, então, como 3 e 4 são vermelhos, o 2 tem que ser azul. Pronto. Além disso, como o 2 tem que ser azul, o 8, por causa de 2, 5 e 8, tem que ser vermelho. E por causa de 1, 4 e 7, o 1 tem que ser azul. Mas aí, por 1, 5 e 9, o 9 tem que ser vermelho. Disso, a gente acaba tendo uma PA 7, 8, 9 vermelha. Contradição. Logo chegamos em uma contradição. Temos uma PA de três termos monocromática. Escolhendo o caminho de X2, a gente ia chegar também em uma contradição. Por isso, W igual a 9, toda a coloração de 1 a 9, tem uma PA monocromática. E agora a gente sabe que W32 existe, ou seja, é finito e é natural. Pronto. Agora a gente sabe que W32 existe e é natural. Quem é W32? W para PAs de três termos com duas cores. Esse número é 9. E aí a gente se pergunta, será que existe W para R maior ou igual a 2, ou seja, mais cores e PAs com mais termos? É aí que entra o teorema de Van der Waalden. E W é o número de Van der Waalden. Bom, o teorema de Van der Waalden diz que para todo K e C pertencentes naturais, existe W tal que para toda a coloração psi do conjunto W para o conjunto C, existe um A e D pertencentes naturais com D diferente de zero, tal que psi de A é igual a psi de A mais D, que é igual ao psi de todos os elementos da sequência até o K menos 1. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que eu tenho um K e um C pertencentes naturais. Esse K é o tamanho da PA e esse C é o número de cores. Então, para todo o tamanho de PA e número de cores, existe um W, que é o número de Van der Waalden, tal que para qualquer coloração que eu faça no conjunto de 1 até W, com aquele número de cores eu vou conseguir sempre uma PA de K termos monocromática. Ou seja, se psi de A for igual a vermelho, então se eu dizer que psi de A é igual a psi de A mais D, que é igual a psi de todos os elementos até K menos 1D, O que eu estou dizendo aqui é que eu tenho uma PA e que a cor de todos os elementos dessa PA é vermelha, ou seja, PA monocromática. Bom, para provar esse teorema a gente vai usar um lema, mas antes de definir o lema eu vou fazer uma definição rápida. Ancora é o número inicial do qual todos os elementos das PA monocromáticas estão a uma distância conforme suas razões, respectivamente. Porém, pode ou não estar nessas PAs. Então, o que você está me dizendo? Eu tenho várias PAs. Uma PA vermelha com a razão D, uma PA azul com a razão D1, uma PA roxa com a razão D2. Aí eu tenho uma âncora, que é um elemento A, e a distância de A para PA é D, a distância daqui é D1, a distância daqui para essa é D2. E A pode ser de qualquer cor. Se A for vermelho, então ele vai estar nessa PA aqui e não vai estar nas outras. Mas não deixa de ser uma âncora, como aqui está dizendo, pode ou não estar nessas PAs. Agora vamos seguir para o lema. Então, o lema diz que, fixando K e C nos naturais, com K maior ou igual a 3 e R pertencente às naturais, com R menor ou igual a C. Só essa primeira linha aí. Eu tenho K, que é o tamanho da PA, e C, que é o número de cores. E aí eu tenho um R, que também é número de cores, mas esse R é menor ou igual a C. Certo? Então, eu tenho mais C cores do que R cores. Aí, assuma que W de K menos 1 para qualquer número de cores já acontece, beleza? Então, para todo R existe um U de R. Imagine que esse U de R é um número grande, só isso. tal que toda a coloração de psi de U para C, ou seja, de um número bem grande para C, eu estou fazendo a coloração C cores. Uma das afirmações vai acontecer. Então, eu tenho um número R de cores e tenho um número de C de cores. C é o número que eu quero provar no meu teorema. R é um outro número de cores, que é menor ou igual a C. E eu tenho U, que é um número bem grande, que é como se fosse majorando o meu W. E aí eu tenho uma coloração psi, que leva um número grande para C. Então, ele particiona esse conjunto U e as sequências. E aí, uma das afirmações vai acontecer. Existe A e D, tal que isso aqui acontece. Psi de A é igual a Psi de A mais D, que é igual a Psi de A mais K menos 1D. Isso aqui já é uma P-A de K menos 1 termos monocromático. Então, pronto. P-A ou de K termos monocromático. Perfeito, é o que a gente quer. Então, ou eu já consigo logo de cara a minha P-A de K termos, ou eu vou ter essa segunda alternativa aqui. Tem uma âncora A e eu tenho D1, D2 até DR, DR cores. O número R de cores é menor que 6, é importante. E aí eu vou ter R cores diferentes e para cada R desse eu tenho uma P-A diferente com uma cor diferente. Então, para o primeiro R eu tenho uma razão aqui D1 com uma cor vermelha. Para o segundo eu tenho uma cor azul. Para o último eu tenho uma cor verde. Pronto. Então, cada um desses R tem uma cor diferente. E a minha âncora, lembrando da definição, A pode estar em alguma dessas PAs ou em nenhuma. Beleza? Então, A não necessariamente está em uma das R cores. A pode estar em uma das C cores. Então, A está em C cores. Isso é importante. Essas PAs aqui tem K-1 elementos. E aí meu A seria o elemento que transformaria essas PAs em uma PAs de K termos. mas o lembra me garante K-1 elementos de R cores. Então, eu vou ter R PAs com K-1 elementos monocromáticos. E aí a âncora pode estar ou não dentro dela. Todas essas cores aqui são diferentes. Então, K-1 é uma PAs, que é o tamanho, monocromáticas com R cores diferentes. Onde Ψ e Ψ são diferentes para todo I e J. e J está entre 1 e R. Pronto, a gente vai usar esse lema para provar o teorema de Van der Varden. Só para lembrar, o teorema de Van der Varden diz que para todo K e C pertencente às naturais existe um W. Então, que para todas as colorações Ψ de W para C existe uma PAs monocromática de K termos. Então, eu tenho K e C pertencente às naturais. Então, eu tenho K e C pertencente às naturais. de K termos. Isso é o teorema de Van der Varden. Beleza, vamos provar. A gente vai fazer uma indução em K. Primeiro, considere K igual a um. W de um C é igual a um. Porque não importa quantas cores eu tenho, eu vou ter um conjunto de um só elemento. e independente da cor que aparecer primeiro, vai ser minha PAs de um termo. Acabou. Se K for igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter agora que achar PAs de dois termos. Mas eu vou fazer uma informação que K para K é igual a 2. Isso aqui é igual a C mais 1. Isso aqui vai funcionar por causa do teorema da casa dos fundos. Como assim? Porque fazendo C mais 1, eu sempre vou ter uma sequência maior do que o número de cores. Então, aqui eu tenho C cores. Aqui eu tenho uma cor repetida. Essa cor repetida vai me dar uma PA. A gente quer, sei lá, um K aqui dentro. Vai me dar uma PA de dois termos monocromática. PA de dois termos monocromática. Porque K e C mais 1 vão ter a mesma cor. Agora vamos para o passo de indução. Primeiro, a suma válido para WK-1C. Isso é o primeiro ponto. Isso aqui significa que WK-1C existe. É finito. Fixe C. Ou seja, fixe o número de cores. Agora vamos ver o que vai acontecer pelo lema. Pelo lema eu caio em duas opções. Eu tenho uma alternativa e outra alternativa. Na primeira alternativa direta eu já tenho uma PA monocromática de K termos. Acabou. A segunda alternativa que é a mais interessante. Pela segunda alternativa eu tenho RPAs monocromáticas de K-1 termos. e tenho uma âncora A. Essa âncora não necessariamente tem as mesmas cores da PA. Ela pode ter uma cor diferente. pegue então C igual a R. Agora, a gente vai ter um número U de C. e o lema vai funcionar da mesma forma. Eu vou ter CPAs de cores diferentes, C cores diferentes, de K-1 termos e uma âncora. só que agora a âncora A tem que estar dentro dessas C cores. Então a âncora A pertence a uma dessas C cores. com isso eu ganho minha PA de K termos monocromática. E além disso eu posso afirmar que W de K-C existe. que W de K-C existe. Por que W de K-C é menor igual que U de C? Bom, essa é a prova do teorema. Isso me mostra que esse número existe e é finito. E aí E aí